Fala galera, Leverto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo esse vídeo hoje aqui, é... Um rolê depois de ter trocado a junta do cabeçote aqui do meu golzinho, né? Pra ver como que ele tá. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu tenho que andar 1000km com ele Pra poder levar de novo pra revisão, né? Pra ver se tá tudo certo com a junta do cabeçote, com a... Fazer reaperto e tal, essas coisas assim com mecânica bem me falado. Eu tô andando com ele um pouquinho... É, quase todo dia tô dando uma volta com ele, né? Que eu não ando muito com o carro, mas... Pra bater esses 1000km, tô indo até trabalhar com ele, cara. Então já andei 217km. Tô andando direto com ele pra bater esses 1000km logo, pra poder levar pra ver se tá tudo certo, né? Acredito eu que esteja tudo certo, acho que só a questão de... Pra ele confirmar mesmo se tá tudo ok, né? Porque pelo... Pelo trampo, cara. Gostei muito do serviço, como eu falei pra vocês ali. Ficou bacana pra caramba. Eu percebi que a água tá abaixando, mas bem pouquinha coisa. Bem pouquinha coisa, eu vou passar isso pra ele, né? Ele falou pra mim acompanhar essa situação mesmo, né? Se tá abaixando muita água ou não. Vou passar pra ele lá. Eu ia falar isso antes de... De levar pra fazer a revisão, mas eu vou deixar pra revisão mesmo. A que chegar nos 1000, eu aviso ele. Pra ver se a situação... Né? Eu achei que ficou bacana o serviço, valeu a pena. Foi R$650,00 a trocar a junta do cabeçote. Mas pelo trampo que foi feito, troca de óleo, filtro... Também ali a limpeza do reservatório de água. Colocado o fluido certinho ali pro radiador e tal, né? Acredito que ficou em média. Não sei quanto que vocês já gastaram ou quanto que é o valor em média desse serviço. Mas pra mim foi esse valor. Fiz no cartão de crédito também, né, cara? Porque se souber trabalhar com cartão de crédito, é uma boa, né? Então eu deixo o cartão pra essas coisas que eu faço no golzinho. E falando assim, o que eu percebi de diferente já no carro, cara? Eu não sei se é coisa da cabeça minha, né? Mas quero que vocês comentem aí no... Aqui embaixo nos comentários, né? O que vocês acham. Eu percebi que o carro ficou um pouquinho melhor pra ligar ele, sabe? Pra ligar ele tá mais tranquilo, mais fácil pra ligar o carro. O desempenho dele também eu... Eu percebi, parece que ele tá um pouquinho melhor, cara, o desempenho dele. Não sei se é coisa da minha cabeça. Depois que eu fiz o serviço eu achei que ele ficou melhor, mas eu achei que tá bem mais firminho, sabe? Pra andar assim. Pra responder e tal. Mas é assim, né, galera? Quem quer ter carro antigo é... É dessa forma mesmo. Vai ter sempre um BOzinho pra você fazer. Tem que levar em conta que o carro é... Tem 30 anos o carro já, né, cara? Então, se não tiver nada pra... A ser feito, é só o carro que nunca andou, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai fazendo e vai dando certo. Próximo serviço dele que eu quero fazer é nessa parte aí de estética dele agora, né? Eu quero ver se eu... Pinto os para-choques dele. Aí compra os piscas cristais. Coloca os piscas. Troca as lâmpadas pra de LED também. Fazer o esquema lá... Pra acender todas as lâmpadas traseiras, né? Não só a... A de freio, a de ré. E meia-luz, né? Acender todas as lâmpadas. Pra ver se eu faço esse trampo aí também. Mas tudo aos poucos, né? Fazemos esse serviço aqui agora do cabeçote. Vamos verificar se deu tudo certo. Acreditei que esteja... Tudo... Tudo ok. Eu ia vir aqui, mas vou dar na próxima. Ver que esteja tudo certo mesmo. Falar pra vocês, né? Quando aparecem essas coisas de... De ordem mecânica, cara. Não é muito bom você esperar muito tempo pra resolver, não, cara. Porque é aquilo, né? A mecânica com problema sempre tá acarretando outro problema, né? Então tem um problema em alguma coisa, você deixa de arrumar, vai causando outro problema. Quando você vê, pra arrumar vai ser uma... Vai sair um valor muito mais caro do que... Tivesse arrumado inicialmente o carro, né? O aconselhável, né? Que eu acho, você arrumar assim que aparecer o problema, tentar arrumar... Fazer a manutenção do carro. Ou se for um problema de ordem mecânica, tentar não utilizar muito o carro, né? Pra evitar, né? Dessas situações assim. Eu... Quando eu tava com a junto do cabeçote queimado que eu identifiquei... O que que eu fiz? Eu passei um bom tempo, né? Sem andar com o carro. Só ligava ele em casa mesmo, pra casa da... Da bateria, né? Pra movimentar um pouquinho o carro, só pra ligar dentro de casa mesmo, mas... Evitei o máximo sair com ele. Depois que eu fiz o trampo ali, que eu arrumei, que eu vou começar a andar mais com ele. Pra bater os mil km, pra ver se fica tudo certo. Entendeu o que faz isso, né, cara? O carro tá zoado, a moto tá zoada. Nego andando, tá nem aí não. Aí depois estoura aí, alguma coisa pior. Vai ver pra arrumar, sai mais caro. Aí fica botando o valor no trampo do mecânico, né? Tá um lugar faz barato, tá um lugar sai mais em conta e tal. Mas... É aquela, né? O barato, às vezes, pra sair caro. Vou dar um rolezinho aqui na vila. Deixa eu ver se tá gravando, mano. Tá gravando. Porque, às vezes, eu fico falando aqui... Fico sem voz também falando aqui... E, às vezes, nem tá gravando. Então é isso aí, galera. O rolezinho só mesmo pra... Pra falar dessa questão da junta do cabeçote, né? Olha, agora já andei mais 3km. 220. Vê se é semana que vem... Eu vou todos os dias trabalhar de carro também. Pra bater logo essa situação aí. Ah, esqueci mais uma coisa. Tem que trocar os amortecedores traseiros do golzinho aqui ainda, cara. Mas daí eu não sei se eu passo a parte estética ou troco o amortecedor. O amortecedor faz um tempinho que tá... Tá estourado os dois, na verdade, né? Que eu percebi que eu levei no mecânico pra ver. Mas como geralmente anda eu e mais uma pessoa no carro só. Não chega a lotar... Aqui a parte de trás. Eu não... Não esquentei a cabeça com isso ainda. Também, galera. Qual que vocês... É... Amortecedor que vocês me indicam aí? Qual o amortecedor que vocês acham que é bom pra... Um quadrado? Qual marca? Deixa no comentário aí. Beleza? Obrigado então, galera, por vocês terem vindo comigo nesse rolezinho. Foi só realmente só pra gente atualizar essa situação aqui do... É... Da junta do cabeçote, né? Aí depois que eu fazer a revisão, tudo que eu levar no mecânico, Que eu faço outro vídeo falando pra vocês também. O que o mecânico me passou. Qual que foi a... A situação que ele... É... Me orientou. O que pode ter acontecido. Beleza então? Valeu, galera. Obrigado por ter vindo comigo... É... Nesse rolê. Esse é o primeiro vídeo que você tá vendo no canal. Não esquece de deixar seu like. Deixar seu comentário também ali. E lógico, né? Se você curtiu o vídeo. Se inscreva. Beleza? Valeu. E até o próximo. Tchau, tchau.